Calor forte, derretimento de gelo no Polo Norte e incêndios florestais. Os problemas climáticos afetam várias partes do mundo. A Itália enfrentou nesta semana o dia mais quente do ano. Em Roma, os termômetros marcaram 40 graus. Moradores e turistas buscaram refúgio na sombra e nas fontes da cidade. A Piazza del Popolo ficou praticamente vazia. A temperatura deve permanecer alta até o fim de semana. O gelo do Oceano Ártico deve ter uma redução recorde durante a próxima semana. Essas imagens de satélite comparam a cobertura de gelo entre 1979 e 2000 e a cobertura atual. O gelo pode se reduzir a menos de 4 milhões de quilômetros quadrados ainda neste ano. Um incêndio no oeste dos Estados Unidos destruiu mais de 40 casas e 23 mil hectares de vegetação em uma semana. 900 moradores saíram da área. O tempo seco e quente que atinge o país favorece os incêndios florestais. O tempo seco e quente que atinge o país.